E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo Estamos aqui pra fazer mais um episódio da nossa série Iniciando o Flash of Clans E hoje galera, eu vou mostrar aqui as melhorias pra vocês Quero falar também que já estou com o terceiro construtor aí Consegui ele, não lembro quando eu consegui ele Estamos com os muros todos os níveis 4 aqui Já desbloqueamos o balão Balão aí galera, o balão inclusive já tá nível 2 A gente já melhorou todas as tropas que dava pra melhorar Só vamos desbloquear Tá indo pro nível 6 também já A gente está terminando de empresas ali Vamos dar uma olhada aqui no que falta Galera, coletores em Minas eu não tô upando ainda Pra o pai depois Mas aconselho que vocês uprem também elas antes de ir pra o TV Mas como eu tô tentando Coletor de LX nível 2 E faltam os dois depósitos de ouro aqui Colocar pra nível 8 Tem esse depósito Tem que colocar pro nível 8 E esse outro tem que colocar pro 7 Pra depois colocar pro 8 Depois só isso Terminando de maximizar a vila E é isso galera Quero mostrar a evolução aqui né Próximo vídeo Provavelmente a gente já estará no CV5 aí Como eu falei, falta quase nada aqui Eu desbloqueei aqui do barquinho Colocando as coisas bem devagar aqui Eu não tô dando tanta importância Mas eu tô fazendo algumas coisas aqui por causa das gemas Eu consegui completar as gemas aqui embaixo Daqui que eu comecei a remover as coisas E consegui o terceiro construto Como eu falei, não tô dependendo das minas Nem dos coletores Tô farmando Bárbara e Arqueira Meio pamento full aqui CV4 Basicamente é isso galera Vídeo bem curtinho aí Eu acho que a partir do CV5 Já vai ter dicas aí Se vocês quiserem também Deixar Alguma dica Do que vocês querem Mas ainda Nem fiz layout ainda galera Eu vou fazer provavelmente CV5 também CV4 Eu vou deixar assim E é isso galera Vídeo Um pouco curto aí Fazer o que né Eu vou ficando por aqui E até o próximo vídeo Vídeo Vídeo